e talvez salve rapaziada de boa rapaziada mano eu já vim aqui tropa pra gente jogar um um estambulgas da deep web tá eita troqueles olhei isso véi esse estambulgas aqui é da deep web não tô brincando é do roblox tá rapaziada e hoje a gente vai jogar um bloc best no roblox vocês têm uma noção de como é os caras zero copia menos oxi o jogo vai começar em 10 segundos rapaziada 10 segundos mano e como começa em 8 segundos deixa o like deixa o like antes de começar rapaziada deixa o like vai 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 deixa o like deixa o like deixa o like boa gg conseguiu se você conseguiu comenta aí tá rapaziada se inscreve no canal e também tá e vamos que vamos agora eu vou fazer um rafis não não é possível que eu vou errar um rafis não é possível não mano que bagulho eu sou eu peguei o soco preciso do soco e é é é ok Deixa eu vir pra cá Olha que eu posso escolher Esqueça tudo Pega a skin do boy Isso daqui É o que Ah não, sou o cremante não Vou ver os amantes que eu tenho Eu tenho Morreu também? Nem que eu não pular daqui pra lá não Pra cá tem Também não Mas relaxa rapaziada Eu vou passar esse lobby facinho Primeiro a gente vai fazer o seguinte Pula pra cá 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 E pula pra cá Não Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Pula pra cá Não. Ah, as pessoas ganharam. Mano, agora vamos ver se eu consigo, velho. Como que a pessoa fez isso? Nossa, eu não sabia desse quarto caminho. Bora, bora. Bora. Pegue, seu gás, filho. Vamos pular aqui. Ai. Oxi. Ai, não, não. Mano, eu não encostei no laser. Eu não encostei no laser. Não é possível, não, não, não. Não é possível. Eu vou colocar o replay, rapaziada. Eu não sei se encostei no laser, tá? Vou colocar o replay aí, tá? Mano, mas eu não sei se encostei no laser não, mano. Tô achando que isso aí foi errado, parço. Mas vamos tá, né? Fazer o quê? Vamos passar esse parkour, então. Cheguei. Só isso? Malouco. Ah, talvez é que dava pra eu pular pra lá, agora. Ó, ó. É, eu acho que não dá pra eu pular pra lá, rapaziada. Me dá uma carinha de raiva aqui, porque eu morri, né? Ah, mano, mas é muito difícil, velho. Parece... Parece mais difícil que o outro... Que o estambulhais normal, rapaziada. Pensava que ia ser mais fácil, velho. Ah, eu sou muito bom. Ah. O jogo começa em 15 segundos, rapaziada. E, mano, bora aqui, bora. Agora sim, mano. Ah, não. Agora eu tenho que sobreviver, né? É possível. Vamos aqui, vamos. Bora aqui, bora. Começa em 0 segundos. Começou, rapaziada. Mano, agora eu tenho que sobreviver. Não é possível, não é possível. Oxe! Por que bem na hora que eu tô gravando, Roblox? Por que bem na hora que eu estou gravando, Roblox? É. Esse foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho aí. Comenta aí no... Comenta aí, rapaziada, aí embaixo. Comenta aí nos comentários. Roblox falido. Roblox falido. Ô, mano, o que é isso, Roblox? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Falou e fui! E aí E aí E aí